E bora pra mais um dia morando sozinho aqui na Espanha Estudando numa das melhores faculdades daqui E ainda tem que sobrar tempo pra ser influência, dono de casa E ter uma vida minimamente saudável Sim galera, acordamos com 11 graus Já fui fazer meu café da manhã, gente, vocês vão ver Que tá bem pobrinho assim, tá? Mas gente, é porque era segunda Que é o dia que eu faço minhas compras aqui, entendeu? Aí aproveitei pra começar a nova temporada de Elite Com participação especial da Aninha, né gente? E parte o mercado Ó, como é bonitinho aqui Aqui eu faço tudo andando porque é tudo muito perto Então menos de 5 minutos eu já cheguei no mercado Comprei tudo que tinha pra comprar Pra sobreviver durante uma semana Aí o panetone do nada pra lembrar que o Natal tá chegando E sempre acaba dando em torno de uns 20 euros Voltei pra casa correndo porque hoje eu ia ter uma prova na faculdade Então aproveitei pra dar uma estudadinha E sim, pra quem pergunta todas as provas e atividades É em espanhol E quando não é em espanhol, é em inglês Gravei um Get Ready With Me Get Ready Antes de ir pra aula Ai André, dá tempo de fazer tudo? Obviamente não, né gente? Nesse dia, por exemplo, não deu tempo de almoçar Peguei um croissant na padaria, ó Cheguei na aula e pelo jeito só eu e mais duas pessoas sabiam que ia ter prova Enfim, fizemos a prova Era da minha matéria de espanhol E um pouco da faculdade pra vocês E eu e minha amiga brasileira Segunda é mais tranquilo porque eu só